Não tem intervalo entre o que eu vivo e o que eu faço, tá ligado? Eu vivo o que eu faço porque eu amo o que eu faço, então eu faço 24 horas, tá ligado? Eu tô com a minha esposa, o cara para o mano, queria falar sobre aquele livro e eu vou conversar com ele do mesmo jeito como eu tô conversando com a minha esposa, entendeu? Porque é um negócio que eu gosto mesmo, que eu respiro, que eu amo. Eu quero isso pra mais gente, eu queria que as pessoas se completassem dessa forma, tá ligado? Que nem eu falei, eu tô num lugar pra mim que é muito... Eu galguei esse lugar, mas é muito confortável a minha vida nesse patamar, de trabalhar muito, de se empenhar, mas de poder sorrir tudo que eu faço, mano, tá ligado? E tem mais, mano, eu vou te falar de verdade, quando você trabalha com criança, mano, você ergue uns muros, mano, que tudo é da hora, tudo dá certo, tudo, tá ligado? O cara veio aqui dirigindo, deu umas três feriadas no caminhão, falei, pode ficar tranquilo, vai bater não, e não bate, velho, não bate porque você tem um lugar no mundo, mano, você tá impactando criança, tá ligado? Gente boa, então eu montei uns escudos pra mim, eu sou muito ajudado, você não pode falar que você ajuda, que você... Não, eu sou ajudado pra caramba, mano. Eu recebo 89 abraços por dia, irmão, sou rico, tem cara que não recebe nem o abraço do filho em casa, mano, sou rico pra caramba.